É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro ou de ló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida O meu pai foi bem Minha mãe solidão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A cursa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em Romar e prece paz Nos desaventos Como eu não sei rezar, eu só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem das nossas vidas